E hoje nós não vamos pescar no caiaque, tá só eu e Luciano, o carro tá ali, mostra o carro tá ali, o caiaque tá lavado lá em cima Nós vamos no lugar mais longe hoje, que eu não te guia canoa com meu irmão, nós vamos de canoa A canoa já tá arrumada, o motor já tá nela, motor, motor elétrico Então nós estamos indo agora fazer essa pescaria com vocês aqui hein galerinha Acompanha esse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e acompanha esse vídeo até o final hein galerinha Aí deixa aí nos comentários, pescaria de caiaque ou de canoa? Qual que é boa? Vamos lá hein galerinha, compartilha aí com todo mundo aí e comente aí com a gente aí pra gente saber qual que é melhor A gente gosta dos dois né, mas quando dá a gente vai de canoa, quando não dá a gente vai de caiaque Bom dia povo lindo, então aí o Rubão tá falando de canoa ou de caiaque, mas eu vou falar um negocinho pra vocês Do jeito que tá quente aqui hoje tinha que ir era de Seul na água Tem que ser de a pé dentro da água, porque tá muito quente, hoje tá 39 graus galerinha Vamos ver o que a gente vai fazer né, vamos ver se a gente acerta uns brutos aí Vocês acompanham os vídeos aí nessa aventura Bora com a gente aí Ontem tava só pra cada um, hoje tá dois Hoje tá dois pra cada um É galerinha, vamos botar quente aqui Bora pra cima galerinha, vamos ver se a gente acerta uns brutos aqui hoje hein A gente acompanha aí, deixa aquele joia aí, sistema natural galerinha aí Bora com a pescaria aí galerinha Isso foi tudo pra sombra Tá quente demais, você tá doido Tô suando sem fazer força Que nem outra tampa de panela de pressão Sem fazer força nenhuma Mas vocês já viram aquele negocinho lá de que a gente nunca tá satisfeito com nada gente Se tá frio, os peixes não vêm porque tá frio Se tá quente demais a gente não dá conta de ficar esperando os peixes porque tá muito quente Tá muito quente, mas é muito quente E ali ó, a gente mostrou pra vocês esses dias que a gente tava pescando aqui Os tocos tava tudo pra cima ó Agora só alguns tá mostrando a cabecinha deles E se tiver alguém aí que estiver assistindo os nossos vídeos Que for de Uberaba e estiver vindo nesse lugar aqui Conta pra nós aí, só pra nós saber quem é que tá vindo pescar aqui Faz um comentário Faz um comentário aí Se vocês adivinham qual que é esse rio e aonde que a gente tá Aí vocês deixam nos comentários aí pra nós Só pra nós saber quem que é daqui da nossa cidade que tá vendo nossos vídeos Primeiro peixe do dia, gente Olha a cabeça dele, olha o tamanho dele Mas esse aí nós solta É um blindado, um cagado Olha o tamanho, nós não trouxemos de caixa Eu vi que foi pegado de caixa e me esqueci Como é que tira o anzol da boca desse bichinho agora Olha o tamanho da Lapa É grande Nú Eu abri a pesca, hein Você vai ter que parar de filmar aí pra você me ajudar a tirar Pega no pescoço dele Você tá doido? Vixe, gente, olha Olha o tamanho do pescoço dele Quebrou meu dedo, imagina esse aqui Olha Olha Gente, eu vou ajudar o Rubão ali Pera aí Depois de pegar um blindado Nós soltamos ele O Rubão pediu pra eu parar de filmar Porque ele não deu pra eu tirar ele sozinho Eu fui ajudar ele Aí nós soltamos Agora ali não deu ninguém Não deu nada E nós vamos pescar dentro d'água Porque não dá pra aguentar aqui em cima, não Aí o Rubão tá no piloto ali E nós vamos lá pra lá de lá pescar dentro d'água Eu inteiro rodando de baile de sol quente Não pegamos nada Principalmente nada Não pegamos nada Tá ruim demais Não, não tá puxando Tinha um monte de gente fazendo arrastão aqui no ponto Aqui, não que nós pesca Era até bom pra pegar peixe aqui Mas o pessoal tá fazendo arrastão aqui Colocando rede Acabou com os peixes Acabou com o ponto Os peixes sumiu tudo daqui, galerinha E o sol tá muito quente Então durante a parte da manhã Não teve nenhuma ação A única ação que teve É isso aqui, ó Nós vamos almoçar agora Paramos numa sombra aqui Bem refrescante Vamos tá almoçando Pra nós decidir pra que lado Que nós vai agora Porque esse lado aqui O pessoal acabou com o ponto, galera Não tem mais peixe aqui Acabaram com tudo Tipo assim Levaram bastante peixe, né Com rede, arrastão Mas os peixes vão embora Outro lugar Os peixes não ficam aqui O cara tá passando rede Os peixes vão embora Então a gente vai Almoçar aqui Pra gente tá partindo Pra outro lado do rio Pra ver se a gente consegue Achar os peixes lá Mas tá difícil, viu, galerinha Tem muita gente colocando rede Quem é pescador profissional Tá colocando Mas tem quem não é pescador profissional Tá colocando também Então acaba com os peixes de tudo E a gente que pesca de varinha Por esporte Pra fazer uns vídeos Acaba ficando sem pegar nada Sem falar que muita gente Pega peixe nas redes, né Rubens É CD Os peixes menorzinhos Piranhas Joga fora, morto, né Coloca as redes E pega os peixes grandes Os pequenos Joga fora, mata tudo Mata os peixes pequenos Tudo Aí vai acabando, né Então a gente vai almoçar aqui Agora vai procurar outro ponto Pra gente pescar Meu Rubão olhando Pra ver se não tem bichinho Acompanha aí Fica ligadinho Dê um joinha, galerinha E bora pro almoço Agora, galera Eu tinha uma laguinha Que tá aqui Franguinho com batata Uma saladinha de repolho Um refrigerante Mais uma banana E tchau, obrigado É só alegria Estão servidos? Bora comer Olha quem vem almoçar com a gente Olha quem vem almoçar com a gente É pássaro preto que ele lê? Não É pássaro preto Pássaro preto O Rubens acha que ele tá esperando Nós sair daqui Pra poder beber água Ai, voou Foi embora Ele tá com muita sede Ele tá com sede Questão de água aqui O bichinho tá com sede Ele tava com o bicão aberto Gente, agora ele passou Pro lado de lá Tá ali bebendo água Ele tava com sede mesmo Ele tá atrás de que é gainse Ah, voou Ele tava até com o bicão aberto Pescalou Até os pássaros sofrem Só pra mostrar pra vocês Mas tirei uma lafa ali Galera, olha aqui Tá até na vara ainda Não deu Porque você vai ter que me ajudar Com o pastaguá Vou mostrar pra vocês A beleza que eu tirei aqui Olha aqui, galera Olha Nossa, esse é bonito, hein? Olha o tamanho desse bitelo Olha aqui, galerinha Arrepia, bicho doido Olha o tamanho da boca do bicho, galerinha O Rubão Foco vai soltar ele E olha aqui, galera Olha o tamanzinho do anzol Que eu peguei ele Olha só o tamanho da boca dele Olha aqui Olha o tamanzinho do anzol E olha Olha a lapa, galerinha Esse é bonito Arrepia, bicho doido Olha o curute dele Olha o tamanho Galerinha, tava sumidão Tava pegando Nós almoçou Falou, vamos descer batendo aí na rodada E graças a Deus Nós certamos esse grande aqui Vamos embora pra cima, galerinha Pegar mais Vamos ver se nós achamos mais aqui, galerinha Acompanha aí Vamos ver se o Rubão Deixa eu mostrar a maçã O Rubão pra vocês depois Porque ele fica querendo pegar os peixes Não deixou filmar ele Olha Esse aqui não dava tempo não, galera Esse aqui tinha que me ajudar Pra poder tirar Olha o tamanho do bicho Muito bonito Olha pra vocês Ei, galera Arrepia, bicho doido Tchau, ligado Vamos no próximo Aí, gente O Rubão pegou um peixe Ih, o peixe foi pro topo Vamos ver qual vai ser o desfecho Deixa eu deixar aqui pra ver se ele enrola Que ele tá lá no topo Dizer que é grande, hein Será que vai sair do topo Ou será que vai ter que arrebentar Caiu E o peixe vem Tá andando por aí Olha, tá andando pra cá Não tem tamanho do peixe que é Vai, tá ali em conta aí Que peixe Uai Peixe estranho Olha essa outra linha pra ali Que jeito Pode deixar Vai, vai enganchar na linha Ah, é uma paiaria Olha que paiaria, mano E ele falou que era grandona Não, mas era brava Só quer Uma paiaria é brava Olha o tamanho dela Olha o tamanho Galerinha, essa aqui vai pro filé Essa aqui não vai ter risco na cara, não Vai pro filé mesmo, galerinha E vamos pro próximo Que esse aqui é um paierizão Vai pro filé mesmo A carne desse peixe, gente É igual a carne de itilapia Itilapia, só que É outra espécie de itilapia Bora ir pro próximo Vamos ver se ele pega mais ali Tá ficando bom, hein Tá melhorando Tá muito quente Acabei de cedo andando Atrás de peixe Tá muito quente Então vamos Bora pro filé mesmo, hein Opa Vou soltar pra crescer, galerinha Muito pequenininha Vai pra... Olha lá Olha o tanque bonitinho Vai pra vir Opa Foi embora E ela vai sozinha mesmo Vamos pro próximo aí, galerinha Vamos pegar mais Vamos ver se sai tucunarena Aqui agora Aqui é o ponto das paiarias Aqui tem muita paiaria Vamos ver se nós conseguimos pegar umas grandes Ou se a gente consegue Aceitar um tucunarena amarela aqui, né Pegando a gente já voltei com vocês Deixa eu falar pra vocês aqui Se fosse de caiaque Nós não está sentindo tanto calor Porque o caiaque nós jogava água dentro dele E pode jogar água Moer o corpo tudo dentro dele Porque a água não fica dentro dele A água sai Agora canoja a gente pode moer aqui dentro Porque aí a água vai juntando aqui, né galerinha Mas o caiaque você pode ficar molhadinho dentro do caiaque Vocês viram que ele está induzindo vocês Eu falar que é o caiaque, né Depois dessa aí todo mundo vai falar que é o caiaque Amanhã é só o que está aqui E eu escolho o caiaque Eu vou pescar fresquinho Boiadinho Obrigado, vamos para o próximo E aí galera Não deu para pegar a fisgada não Mas a Luciana vem trazer ele Até aqui enfim, peguei um peixe Não peguei nenhum hoje Vamos ver o que é isso aí Vamos ver o que é isso Olha lá Olha lá Que peixe que é esse Que peixe é esse? Isso aí é Cará Olha o tamanho, gente Cará Não, custeio pegar um peixe Não é a paiaria A paiaria fala que é carábabão Isso aí é o verdadeiro cará Verdadeiro cará É a hora que eu pego É o pitinho Vai ter que soltar Ele cresce esse? Não, não cresce muito não Mas aí eu não gosto de pegar ele não Muito pequeno Olha a boquinha dele, o tamanhozinho, gente Isso aí eu tenho para a vida Vamos para a vida Tchau, obrigado peixinho Não gosta que nós não acabo de comer Tchau, obrigado E aí pessoal Para fechar esse vídeo com chave de ouro Pegamos outro blindado Olha o blindado que eu peguei Olha a cabecinha dele já que fica para dentro E aí Rubão E aí galerinha Vamos fechar esse vídeo aqui agora Porque nós já vamos embora galerinha Está muito cansado O sol foi muito quente E a Luciana Hoje Ela está boa para pescar Ela pegou dois blindados Dois Dois E aí ela pegou umas paiarias também Soltou as pequenininhas Mas Foi uma pescaria boa Apesar do sol quente Foi uma pescaria até boa Galerinha Aí vocês viram o brutão Que eu peguei Mostrou aqui o brutão? Mostrou Mas você não mostrou você pescando ele não Porque não deu para te mostrar Fizgado Mas pegou aquele brutão não Então galerinha Foi uma pescaria Mentira gente É porque ele é fominha E ele ficou com medo De perder o peixe E pediu para me pegar o passaguá Tinha que puxar no passaguá É Aí ele não deixou Eu filmar ele trazendo o peixe não Fominha Fominha assim Quem pegou o passaguá correndo Para poder pegar o peixe não perder Galerinha Aí não se esqueça De deixar aquele joinha Compartilhar com os amigos E até o próximo vídeo galerinha Porque esse foi top Eu estou cansado Sol quente cansa de mais da conta Eu estou pretinho já Tanto ficando sol Eu estou ficando Já estou me acompanhando Eu estou ficando Eu vou no próximo vídeo Eu vou mostrar meu rosto Para vocês verem O jeito que eu estou ficando Pretinha também Olha aqui ó Vou soltar ele Vai com Deus Vai crescer Não Mas eu não como Isso ali não Tem gente que come Eu não tenho coragem não Eu vou embora O outro era grandão Ai Cansei E tem gente Colocando fogo nos trens Gente Olha lá De odiação né Queimando as árvores Então E o velho do rio Largou nós Hoje Ele está pescando Lá de lá Hoje Hoje nós está num canto O velho do rio está no outro Ele está de canoca De uma pé dentro da água Ele nunca faz isso Hoje ele fez De tão quente que está E aí gente Fica todo mundo com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau